Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, saíram duas incríveis novidades aí, eu vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo. É um novo evento com muitos itens grátis e também o fim de uma grande cidade aí no Free Fire. Então assiste até o final e bora pro vídeo! Então galera, a primeira novidade aí é esse evento que já chegou lá em alguns dos servidores, se eu não me engano, da Indonésia. E esse evento, ele teoricamente estaria chegando aqui pro Brasil se ele vier amanhã, porque já chegou hoje lá naquele servidor e é como se fosse o início do evento Rampage, do evento Redenção. E nele você faz aquela reserva padrão dos grandes eventos que chegam, tanto de Páscoa quanto do próprio evento lunar, tinham itens de graça pra fazer a reserva e no dia que começasse o evento e sim a gente ganhasse. E aí a mesma coisa, você faz a reserva e no dia 16 você vai estar ganhando esses itens. Então aí são os primeiros itens de graça que você vai estar ganhando nesse evento. E eu acredito que sim, esse evento chegue logo pro Brasil, não sei se amanhã, mas provavelmente sim, porque pelo que tudo indica, esse evento vão ter dois sistemas de tokens. Esse token da caveirinha que tá aí no canto, vocês estão vendo, e o token do crânio de cavalo que a gente vai estar podendo ganhar a skin da miséria lá do Apocalipse. Então eu acho que vai ter primeiro esse, agora no início da semana, e no final da semana vai ter lá o crânio de cavalo. E a segunda novidade, os itens que a gente vai estar podendo trocar esse token da caveira, a gente vai estar podendo trocar pela prancha que eu mostrei há muito tempo pra vocês, tipo muito tempo mesmo. Essa prancha aqui, ela tem a imagem lá da skin verde do Social Reality, a gente vai estar podendo ganhar por 20 tokens. E por 30 tokens e 15 dessa caveira aí do Jason, a gente vai estar ganhando o emote provocar. Então sim, a gente vai ganhar tanto o emote quanto a prancha grátis, além dos itens de reserva que vocês viram no início do vídeo. Então esse evento, no começo, já vai ter muito item grátis, e isso é muito top. Lá pro final vão ter mais ainda, eu acredito que a quarta skin do Apocalipse também vai ser gratuita. Então isso é bom demais, vai ser bem legal esse evento, e eu acho que ele vai contribuir bastante pra comunidade aí do Free Fire. E a última notícia, essa notícia é meio que informal, mas meio que vazou aí que uma das cidades do Free Fire vai ser destruída. Eu não sei se alguém aí joga Fortnite, mas é no estilo Fortnite que tem eventos ao vivo, em que mesmo na última temporada uma das cidades foi destruída. E é mais ou menos isso aí, o que dá a entender que vai acontecer, o que se vazou é que vai ser destruída uma das cidades do mapa, Bermuda, e ela vai ficar no estilo Apocalipse, toda destruída mesmo. Não vai ser nada ao vivo igual a Fortnite, mas vai ser algo bem interessante, e eu creio que deve chegar pelo menos a algum tipo de atualização pra tá botando esse tipo de coisa no jogo. Então tá bem interessante isso, comenta aí qual cidade você acha que vai ser destruída, e compartilha esse vídeo pra geral. É nóis, valeu, valeu!